Quando a ansiedade te para totalmente e tu não consegue mais trabalhar, ela pode sim ser justificativa para te receber um benefício do INSS. Junto com a depressão e o burnout, essa é uma das doenças psicológicas que mais afetam os trabalhadores. Chegando a casos extremos que a pessoa não consegue dar continuidade para a vida dela, muito menos para o trabalho. E para se recuperar, ela precisa parar e ter o tratamento adequado. Por isso, pode sim valer como motivo para auxílio-doença se passar na perícia do INSS.